Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. O Brasileirão 2024, 26ª rodada, depois da parada para a data FIFA, para as eliminatórias, cabando as eliminatórias e emendando na Copa do Brasil, na definição dos semifinalistas, já parabéns aqui a Flamengo e Corinthians que vão se enfrentar por um lado, Vasco da Gama e Atlético Mineiro que irão se enfrentar pelo outro lado, então Flamengo, Atlético, Corinthians e Vasco são os semifinalistas da Copa do Brasil. Lembrando que Flamengo e Corinthians se enfrentaram há pouco tempo na final da Copa do Brasil, acabou dando aí Flamengo, o Vasco retomando aí uma trajetória vitoriosa que durante anos ficou jogada de lado devido a vários problemas administrativos, e o Atlético Mineiro que teve, né, o período aí foi em 2022, se não estiver enganado, 2021 ou 2022 que teve aí o Atlético Mineiro conquistando os títulos, então quatro gigantes, quatro gigantes nas semifinais da Copa do Brasil. E aí chega nesse final de semana, final de semana de muito calor, né, que no Rio de Janeiro está muito abafado, em vários locais do país aí com queimadas, algumas por causa do clima, outras criminosas, mas muito abafado em quase todo o Brasil, se não for em todo o Brasil. E teremos a 26ª rodada do Brasileirão dando continuidade aí na reta final, reta final do Brasileirão, aonde temos disputas, né, em várias partes dessa tabela, jogos atrasados, muitos times com jogos atrasados, alguns sendo colocados em dia, principalmente o Internacional que ficou muito atrás de todo mundo, e estão tendo aí recuperações de alguns times, outros caindo. Campeonato interessante, alguns dando muita atenção ao Campeonato Brasileiro, porque só tem o Campeonato Brasileiro, outros tendo que se dividir ainda, e aí opta pelas Copas em relação ao Campeonato Brasileiro, vou dar um exemplo, o Flamengo, o Flamengo está dando a prioridade à Libertadores e à Copa do Brasil, em detrimento ao Campeonato Brasileiro, não tem como, não existe elenco para você ir forte nas três competições, você tem que botar uma de lado, a torcida pode não concordar com isso, mas de vez em quando é uma certa soberba da torcida achar que o seu elenco, que o seu time tem condições de ganhar com esse calendário louco, três competições, é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil. Então, vamos lá para mais uma sessão de palpites e análise da rodada do Brasileirão 2024, 26ª rodada. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com uma grande, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e inteligência, onde se você quiser ajudar o Corão a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do YouTube de membros do canal Resenha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com o Silfrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dê essa moral para o canal, inscreva-se no canal. Beleza? Então, vamos lá para mais uma rodada. Só lembrando aqui, rapidamente, como é que está a classificação. E lembrando que tivemos jogos atrasados. Lembrando aqui de cabeça, o Internacional e Fortaleza se enfrentaram, e o Internacional ganhou do Fortaleza. O Fortaleza, se tivesse vencido essa partida, seria o líder do campeonato. Então, vamos lá. Nesse momento, a classificação é a seguinte. O Botafogo é o líder com 50 pontos em 25 jogos. O Fortaleza é o segundo colocado com 48 pontos, também com 25 jogos, ou seja, jogos em dia. O Palmeiras é o terceiro com 47 pontos em 25 jogos. O quarto colocado é o Flamengo com 44 pontos em 24 jogos. Ainda falta um jogo para o Flamengo, é justamente um jogo contra o Internacional. Um jogo difícil, porque o Internacional vem subindo de produção, subindo muito, já é o oitavo colocado Internacional. Então, vai ser um jogo complicado. Então, o Flamengo é o quarto com 44 pontos. Quinta colocação é o Cruzeiro com 41 pontos, com 25 jogos. O sexto é o São Paulo com 41 pontos e 25 jogos. Ou seja, dos seis primeiros, apenas o Flamengo tem um jogo a menos. Sétima colocação, o Bahia com 39 pontos e 25 jogos. O Internacional é o oitavo com 35 pontos em 23 jogos. Ou seja, tem dois jogos a menos. Se ganhar, chega a 41 pontos. Entra na briga pela Libertadores. Mas já está encostado ali, já está na oitava colocação, com 35 pontos. Com 34 pontos, é o Vasco na nona colocação, com 24 jogos. Tem um jogo a menos o Vasco. O Atlético Mineiro é o décimo com 33 pontos em 23 jogos. Ou seja, tem dois jogos a menos. É mais um time que pode entrar nessa briga da Libertadores. O décimo primeiro é o Bragantino, com 30 pontos em 24 jogos. Um jogo a menos. Ou seja, muitos times ainda com jogos a colocar em dia. O Atlético Planense é o décimo segundo, com 29 pontos em 23 jogos. Dois jogos a menos. O Juventude é o décimo terceiro, com 29 pontos e 25 jogos. O Criciúme é o décimo quarto, com 28 pontos em 24 jogos. Um jogo a menos. O Grêmio é o décimo quinto, com 27 pontos e dois jogos a menos. Só tem 23. O Fluminense é o décimo sexto e último e primeiro time fora da zona de abaixamento, com 27 pontos em 24 jogos. Tem um jogo a menos. Na décima sétima colocação, o Corinthians com 25 pontos em 25 jogos. O décimo oitavo é o Vitória, com 22 pontos em 25 jogos. O Cuiabá, o décimo nono, com 22 pontos em 24 jogos. Um jogo a menos. E o Atlético Goianiense é o último colocado, com 18 pontos em 25 jogos. Então, ainda temos alguns times, temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 times com jogos a menos. Ou seja, a metade dos times do campeonato ainda tem jogos atrasados. Então, vamos lá para os nossos palpites. Lembrando que temos clássico, temos clássico no Campeonato Brasileiro, nessa rodada, que é o clássico carioca, Flamengo e Vasco da Gama, no domingo do Maracanã. Dois times classificados para as semifinais da Copa do Brasil e podem se enfrentar na final. Já que estão de lados opostos, Flamengo passa pelo Corinthians e o Vasco passa pelo Atlético Mineiro. Teremos uma final carioca. Pode acontecer? Lógico que pode acontecer. Então, vamos lá. Teremos jogos no sábado. Teremos três jogos no sábado, seis jogos no domingo e um jogo na segunda-feira. Vamos lá. Atlético Mineiro e vitória. Atlético Goianiense, desculpa. Atlético Goianiense e vitória. Dois times da parte de baixo da tabela, dois times em situações bem complicadas. Bem complicadas, o Vitória é o 18º, o Atlético Goianiense é o 20º. Nos últimos cinco jogos, o Vitória só ganhou um. Nos últimos cinco jogos, o Atlético Goianiense ganhou dois. Atlético Goianiense e vitória. Atlético Goianiense e vitória, eu vou de palpite duplo. Para mim, dá Atlético Goianiense ou empate. Atlético Goianiense ou empate. Também no sábado, Atlético Paranaense e Fortaleza. Atlético Paranaense foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco da Gama em casa nos pênaltis. E o Fortaleza acabou perdendo um jogo atrasado para o Internacional. Poderia ter assumido a liderança. O momento futebolístico é muito melhor do Fortaleza. O Fortaleza é o segundo colocado. Lí nos últimos cinco jogos, acabou perdendo dois e ganhando três. E o Atlético Paranaense, nos últimos cinco jogos, não ganhou nenhum. Não ganhou nenhum. Atlético Paranaense e Fortaleza. Cara, jogo equilibrado. Cara, Atlético Paranaense e Fortaleza. Atlético Paranaense precisa vencer, né, cara? Precisa vencer porque a torcida está pegando no pé. Atlético Paranaense e Fortaleza, eu vou de empate. Atlético Paranaense e Fortaleza, eu vou de empate. Também no sábado, Botafogo e Corinthians. Botafogo líder em casa contra o Corinthians, né? Que está na zona de rebaixamento, Corinthians. Botafogo e Corinthians. Corinthians jogou no meio de semana, Botafogo não. Botafogo e Corinthians, eu vou de Botafogo. Vitória do Botafogo, continuando na liderança. Corinthians pode aprontar? Corinthians está melhorando? Sim, Corinthians está melhorando. Mas não acredito que ele consiga segurar o Botafogo. Para mim, Botafogo vence o Corinthians nessa rodada. Aí no domingo, Bragantino e Grêmio. Bragantino e Grêmio. O Bragantino nos últimos cinco jogos só ganhou um. E o Grêmio nos últimos cinco jogos ganhou dois e perdeu. Ganhou três e perdeu dois. Nenhum dos dois jogaram pela Copa do Brasil. Bragantino e Grêmio. Cara, Bragantino e Grêmio, eu vou de... Meu palpite, Bragantino e Grêmio. Palpite... Eu vou de Bragantino ou empate. Bragantino ou empate. Palpite duplo. Também no domingo, Palmeiras e Criciúma. Palmeiras e Criciúma. O Palmeiras é o terceiro colocado. E o Criciúma é o décimo quarto. Nos últimos cinco jogos o Criciúma só ganhou um. E o Palmeiras nos últimos cinco jogos não perdeu nenhum. Palmeiras e Criciúma jogando em casa. Eu vou de Palmeiras. Palmeiras só está no Campeonato Brasileiro. Vai a caça do Botafogo. Então, Palmeiras e Criciúma. Eu vou de vitória do Palmeiras. Juventude e Fluminense também no domingo. O Juventude está aqui na décima terceira colocação. Nos últimos cinco jogos apenas uma vitória. O Juventude estava na Copa do Brasil. Acabou sendo eliminado pelo Botafogo. O Fluminense é o décimo sexto colocado com 27 pontos. Nos últimos cinco jogos só perdeu um. Juventude e Fluminense. Eu vou de Fluminense. Vitória do Fluminense. Vitória do Fluminense em cima do Juventude. Também no domingo, Bahia e Atlético Mineiro. Bahia foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro eliminou o São Paulo pela Copa do Brasil. O Bahia precisa melhorar. O Bahia fez uma partida muito ruim contra o Flamengo. Muito ruim. Deu sorte o Bahia porque é o Flamengo do Tite. Porque se é o Flamengo do Dorival. Se é o Flamengo do Roger Senna. Do Roger Senna não. Até do Rogério Senna mesmo. Do próprio Rogério Senna. O Flamengo do Jorge Jesus. O Bahia poderia ter tomado um saco. Bahia e Atlético Mineiro. Bom jogo. Bom jogo. Os dois se enfrentam. Jogaram no meio de semana. O Bahia é o sétimo. E o Atlético Mineiro é o décimo. O Bahia tem 39 pontos. O Atlético Mineiro 33. Só que o Atlético Mineiro tem dois jogos a menos. Se o Bahia perder. Ele pode ser ultrapassado quando todo mundo tiver o mesmo número de jogos. Pelo Atlético Mineiro. O momento do Bahia não é dos melhores. O Bahia nos últimos cinco jogos ganhou dois. Perdeu dois. Empatou um. O Atlético Mineiro nos últimos cinco jogos ganhou um. Perdeu dois. E empatou dois. Também pelo campeonato brasileiro. O Atlético Mineiro não vem muito bem. Mas vem empolgado aí com a classificação. Vem empolgado. Bahia e Atlético Mineiro. O Bahia está com problema no ataque. O ataque é arame liso. Bahia e Atlético Mineiro. Cara, eu vou de empate o Atlético Mineiro. Bahia e Atlético Mineiro. Eu vou de empate o Atlético Mineiro. Flamengo e Vasco. Clássico carioca. No domingo. Os dois times se classificaram para a semifinal. O Flamengo pode ter estreias de dois jogadores. O Alcaraz já estreou, mas não pode jogar porque foi expulso no último jogo. Não sei nem qual é o gancho que ele tomou. Mas pode ter o Plata. Pode ter o Alexandro que chegou. Poderíamos ter um time ali com dois pontas. O Vasco empolgado, crescendo muito. O Flamengo quarto. O Vasco da Gama. O nono. O Vasco da Gama nos últimos cinco jogos ganhou três e empatou dois. O Flamengo nos últimos cinco jogos só ganhou um pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo dá muito mais importância às Copas. E o Vasco está dando uma intenção maior ao Campeonato Brasileiro. Flamengo e Vasco. Eu vou de empate. Flamengo e Vasco eu vou de empate. Cruzeiro e São Paulo também no domingo. São Paulo vem de uma eliminação e de um jogo muito ruim contra o Atlético Mineiro. O Cruzeiro é o quinto colocado com 41 e o São Paulo é o sexto também com 41 pontos. Nos últimos cinco jogos o Cruzeiro ganhou apenas um. Nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro o São Paulo ganhou três. Ou seja, o São Paulo está melhor do que o Cruzeiro nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro e São Paulo eu vou de Cruzeiro ou empate. Cruzeiro ou empate. E finalizando a rodada, na segunda-feira, Internacional e Cuiabá. O Internacional vem subindo de produção. Tem um time para isso, né? Está ali na oitava colocação com 35 pontos e com jogos a menos. Nos últimos cinco jogos só perdeu um. E o Cuiabá está ali na décima nona colocação com 22 pontos. Bom, Internacional e Cuiabá. Vitória do Internacional. Então está aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.